Portanto, Pedro Henrique Nunes Rodrigues, com esse aí, ó, o Amazonense. A região norte do Brasil sempre muito bem representada. Com certeza. A melhor região do país. O Pedro Henrique Nunes Rodrigues. E olha que marca espetacular. Caramba. E foi válido. É. Vamos, cara, de olho na confirmação. Mas olha. Foi o efeito sonoro? Ah, eu não tenho... Eu tô achando que foi. Posso chutar? Ah, chuta aí, João. Passou 80. Eu acho que passou. Acho que pegou uns 81 aí, viu? Eu ia cravar, mas eu não falei. Eu falei só passou 80. Eu não quis perder a magia. 83 e 39, marca oficial. 83 metros e 39 para Pedro Henrique Nunes Rodrigues. A segunda maior da história do nosso país. Vou confirmar essa informação. Record brasileiro, exatamente. É. Novo recorde nacional. 83. Caramba. Excelente. 83 e 89. 89. Ele passou do recorde do Júlio César. A gente tava assistindo aqui, foi impressionante. Exatamente. Foi impressionante esse lançamento. Consegue 83 e 89. Agora o Brasil tem uma nova marca e é desse cara aí, ó. Pedro Rodrigues, 83 e 89, para fechar a prova do lançamento do Dardo com o Dardo de Ouro. Não ia falar com chave de ouro, mas aí é muito clichê. Com o Dardo de Ouro. Não ia falar com chave de ouro, mas aí é muito difícil.